Os preços dos ovos caíram nos últimos dias. Segundo levantamentos do CPEA, na Grande São Paulo, por exemplo, a caixa com 30 dúzias do ovo branco passou de R$ 153,00 no último mês para R$ 145,00 no último dia 24. É uma queda de 5%. Conforme o Centro de Estudos, existe uma menor procura típica para essa época do ano, somada a uma pressão sobre produtores e distribuidores para a concessão de descontos. A expectativa é que os descontos estimulem a demanda por ovos do mercado brasileiro, evitando o acúmulo de estoques. O plantio de arroz gaúcho atingiu 77% da área estimada com o cereal na safra 23-24. De acordo com o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz, foram semeados mais de 696 mil hectares, dos 902,4 mil previstos. No mesmo período do ano passado, o Estado estava mais avançado nos trabalhos de campo, com cerca de 93% das áreas de arroz e rigado semeadas. Este ano, a semeadura segue em ritmo mais lento devido às chuvas, o que acaba diminuindo as janelas de plantio. A moagem de cana-de-açúcar pelas usinas do Centro-Sul atingiu quase 35 milhões de toneladas na primeira quinzena de novembro, aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Na quinzena, estavam em operação 238 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 222 processavam cana, 8 fabricam etanol a partir do milho e 9 eram usinas flex. A produção de açúcar na primeira quinzena de novembro totalizou 2,19 milhões de toneladas, além de 1,64 bilhão de litros de etanol. Legenda por Sônia Ruberti